E aí, olha só, a sexta cara nova no Goiás se apresentou nesta manhã, lá no CT Edio Pinheiro, já vai realizar os exames médicos e se não aprovado, firma contrato com o Goiás. O meia Luiz Henrique, meia Luiz Henrique é um meia ofensivo, ele tem 24 anos, ele foi formado na base do Flamengo, na base do Flamengo, chegou a passar pelo Botafogo, também pelo Fortaleza, pelo Vasco da Gama e no ano passado, Gustavo, ele realizou 36 jogos pelo Botafogo de Ribeirão Preto, Botafogo de Ribeirão Preto. Então, com certeza, como o atleta tem passagens aí, formado na base do Flamengo e tem passagem pelo Vasco da Gama, Botafogo, é uma indicação do técnico Zé Ricardo. Então, esse meio ofensivo, Luiz Henrique, 24 anos, já está lá no CT, Edio Pinheiro é a sexta cara nova no dia a dia do Verdão. A expectativa é que ainda hoje chegue mais um ou, de repente, mais dois reforços para o Goiás, visando aí a temporada de 2024. Daqui a pouco, Gustavo, na sequência da programação nossa, do YouTube, eu voltarei com muito mais Goiás, aqui na Band News, com as Feras Esporte, sempre em nome.